Fala rapaziada do canal Sem Habilidade, tá começando a primeira disputa em busca da cirrose, a partida vai acontecer no Corote Stadium e vão se enfrentar duas grandes equipes. Vamos para as escalações. Do time dos mais galãs, temos aí André Tucano, Nariz Marca o Rosto, Lucas Boa Vida, Dembélé depois do craque, Luiz Galan, Ator da Malhação, Matheus Ribeiro, Arão misturado com Davi Luiz, e por último, Vitor Peladeiro, o rei Julian Pogre. Do time dos mais feios, temos aí Marcelo Panda, como todos vocês já sabem, urso da Coca-Cola, Flavinho Raposo, o mais querido por elas, Yuri Megamente, cabeça de uma dúvida, Anderson Vitter, pulver do CJ, e por último, Marcos Paraíba, nascido e criado no Nordeste. Enquanto os jogadores entram aí em campo, eu vou explicar para vocês como vai funcionar aí a disputa. É o seguinte, para começar, cada um vai tomar uma dose para já ficar suave, né, naquele pique. E depois, ao decorrer do jogo, cada gol sofrido é uma dose para cada um do time. É só isso, é bem simples, vamos ver no que isso vai dar. Tamo junto, já se inscreve aí no canal, deixa seu like se você curtiu para a gente trazer mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, meu Deus do céu, já está bêbado o cara, olha isso, mano. Nossa, assim vai ficar difícil. Vamos lá, Yuri indo para cima, tocou no Anderson, Anderson bateu para o gol, aqui tem goleiro, rapaz. Vai cruzar na área. Agora a bola volta no Vitor, vai tentar dar o passe no Dembely, errou o passe, sobrou. Agora no Vitor de novo, tocou no meio, bateu. 1x0, gol de Luiz. 1x0, gol de Luiz. Agora toca a bola aqui atrás, o Yuri tentou dar o passe, errou o domínio, sobrou no Vitor, Vitor bateu para o gol. Agora, cruzamento, foi desarmado. Eita, meu Deus do céu, cara. Ninguém para esse moleque. Agora, sobrou no Marcos. Quase saiu a bola, eita, saiu com bola e tudo, rapaz. Agora, vem aqui com o Ribeiro. Ribeiro. Vai se embolar de novo, né, Ribeiro? Já fez uma merda ali, né, cara? Vamos lá, Luiz, errou o passe, sobrou para o Anderson, bateu. Vai dar bem. Vai dar, RT, vai dar. Vai dar, RT, vai dar. Vai dar, RT, vai dar. No baile do BDJ Que virada de jogo bosta do caralho Vitor partiu pra cima Cortou pro meio, vai bater pro gol Agora, aqui com o André Vitor apareceu no meio sozinho É com ele mesmo que ele joga Vitor, bateu pro gol Agora, com o André André, deu o passeio atrás pro Vitor Vitor, tentou um dois com o Luiz A bola voltou no Vitor, bateu Nossa, Vitor, tá com a minha, cara Tu não para de chutar Foi só eu falar, né, rapaz Agora, partiu pra cima, Yuri Bateu pro gol Que defesa sensacional, meu Deus do céu, Ribeiro Achou tua posição, cara Não vai mais pra linha, não Que aí tu tá bom demais Agora, vem aqui no Vitor Vitor Nossa, Vitor Acho que não fica difícil, né, cara Aqui, com o Yuri Eita, rapaz Vai dormir quentinho, hein Vai dormir quentinho Dembélé Deu o passe pro Luiz Luiz, abriu o jogo com o Vitor Vitor, ba... Na trave Que isso, sensacional esse chute, hein, cara Primeiro que tu acerta, rapaz Tentou o contra-ataque Já foi desarmado A bola voltou lá atrás pro André André tocou no meio pro Luiz Vitor, fechou a bola, só a gente bateu Tentou Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Tá, bola lá atrás com o Marcelo Marcelo, tentou partir pra cima Nossa, Marcelo, tu é ruim, hein, cara Meu Deus do céu Fez o passe, Vitor Desarmou Partiu Tá sem ninguém, meu parceiro Nossa, cara Era só tocar, meu parceiro Era só tocar O que que tu foi tentar fazer ali, meu parceiro? Ai, meu Deus Abriu aqui o jogo com o Anderson Anderson, partiu pra cima Vai bater pro gol Tem goleiro, tem goleiro Lembrando que tem goleiro Nossa Tropeçou na bola Sobrou pro Vitor Ao contra-ataque Sozinho na cara do gol Que bosta, rapaz Nossa, mano Eu acho que eu vou falar que bosta Até o final desse jogo Então bosta que tá sendo mesmo Tira a zaga Agora sobrou aqui com o Yuri Errou o domínio Sobrou no Marcelo O Marcelo foi desarmado Vitor Vai partir pra cima Brincou É, Vitor Tá difícil mesmo Ao contra-ataque Miller sozinho Nossa, meu Tava sozinho, cara O que que tu foi tentar fazer ali? Yuri, partiu pra cima Caralho, rapaz Dembélé errou o passe Yuri, partiu pra cima Yuri Ele mesmo Ele começou atrás com o André Trabalha o jogo Trabalha o jogo aqui na zaga Luiz Ribeiro Tentou o lançamento Vitor Ajeitou de peito Luiz Vai bater pro gol? Não Prefiro dar o passe Foi desarmado Vitor Ele mesmo que vai bater o lateral Cruzou André Eita, Marcelo Todo mundo viu isso aí, hein, cara Que cara de pau, meu parceiro Olha lá Ele acha que tá jogando vôlei E ele, olha lá Dando um corte na bola Vai partir pra Corobanço Cobranço Cobranço Luiz Bateu Brasil Bravo, bravo, bravo Esse moleque é bom Bravo, porra Brasil A marvada pinga Que corre nas veias Dissolve as tripas A pé com o escame De cima Não briga E nesse ponto Até que é bom Mas tirando esse ponto Pois é Começou aqui atrás com o Flávio Flávio, bateu pra cima Eita, Flávio Não tá bem não, hein, cara Tá usando alguma coisa Isso não tá puro não, hein, rapaz Eita Olha o lençol do Luiz Vitor bateu de trivela Sobrou aqui no Yuri Yuri Tentou um, dois Agora Flávio Tira, Vitor Olha a bike Nossa Foi bem difícil Bem ruim essa bike, hein, rapaz Faz um velotrol isso aí Vamos lá, viu Já tá tudo Vai for lá Ih, meu Deus Ih, meu Deus Ih, da f*** Sai da frente Satanás Chega pra trás Chega pra trás Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Começa lá atrás André Vitor Abriu o passe com o André Devolveu no Vitor Vitor tentou o passe no meio com o Ribeiro Errou o domínio Agora atrás com o Yuri Yuri fez o passe com o Anderson Anderson Que lindo lance Bateu pro gol Anderson Vai fazer o cruzamento Yuri bateu Sem habilidade O canal campeão Partiu pra cima Tô com o Anderson novamente Sozinho Tô com o Anderson Então rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like Inscreve no canal Tamo junto É nóis Pariu Bora rapaziada Bebeca aí Lembra Rápido 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 Rápido